E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, faça o favor de deixar o seu like. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva certo, dê essa moral pra nós aí. Por favor, já deixa um comentário já agora aí, que você tá ligado que esse primeiro comentário ajuda o vídeo a subir. Lá pro meio do vídeo você comenta qualquer coisa, mano. Que aí já... Aliás, esse você comenta qualquer coisa. No meio do vídeo você comenta com a sua opinião, hein? E aí, Neguinho? É isso aí, papá. Quintou? Quintou. Quantas vezes... Ó, agora eu quero que o senhor responda na sincera. Na sinceridade. Eu sei que o senhor é aquele cara hétero top. Eu sei que o senhor é aquele cara das antigas. Vapo. 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 Eu sei que o senhor é um cara das antigas. Tô zoado esse bagulho de vapo, mano. Que não tem brincadeira maliciosa com o homem. O senhor... Homem é distância, como que era nas antigas? Homem é distância, mano. Um braço de distância. Mantém a distância. Respeite o meu espaço pessoal. Respeite o meu espaço pessoal. É isso aí. O senhor é um cara das antigas. Só que um cara das antigas nunca assumiria isso. Só quem assumiria isso é um cara de agora. É os novos. Os novos homens. Os antigos homens nunca... Os caras das antigas não assumem as coisas simplesmente porque eles não fizeram. Ou não aconteceu. Simples assim. Vocês foram educados assim, pai. Não. Educados a esconder essa masculinidade frágil. As coisas estão acontecendo com vocês e vocês querem compartilhar a geração de vocês. Fala a verdade. O senhor já broxou? Não. Cara, é 45. Eu sou negro. Eu tenho 45. Eu sou negro. 45 anos de vida. Eu sou negro. Pai. Eu sou negro, filho. Esse sorriso do senhor é triste. Só isso que eu tenho pra te dizer, irmão. Eu sou negro. Vai lá, Gamando, seu 21. Isso aí só acontece com os brancos. Pai, o senhor nunca broxou. Mano, vai na minha. Isso é geneticamente falando. É cientificamente falando. Eu sei, um cara das antigas nunca... Eu li um estudo. Eu li um estudo da Universidade de Highwood. O meu avô tem 84, 83? Se você perguntar pra ele, ele vai dizer que não. Ele vai dizer que não. Em 83 anos de vida, em cada ano tinha 365 dias. Agora vai... Ou 366, né? Vai dar um rolê agora aqui. Vila Madalena, Vila Mariana. Para um branco na rua e pergunta a mesma coisa. Se ele já broxou? Ele vai dizer que claro. Claro, Mel. Claro, Mel. Claro, Mel. Ele vai falar desse jeito. O que aconteceu? Na Paulista, então? Vixe Maria. O nosso guerreiro... Ah, na Paulista é... Na Paulista? É broxante andar na Paulista. É, só de você estar lá... Você já broxou, tá ligado? Você já broxou, tá ligado? Qual que é a pegada? Qual que foi a ficha? Esse guerreiro que a gente vai passar aqui... Chamaram a polícia pra ele... Porque ele broxou. Para com isso, cara. Ele fez mais do que isso. Não é possível. Como esse vídeo tem uma música, eu peço para que o senhor desative o som e deixe o som da caixinha pegar aqui, ó. Vai pegar de longe? Para ver se... Para pegar de longe, vamos ver se a gente consegue. Para ficar menos evidente o som. Menos evidências. Vamos ver. Está alto aqui? Está alto. Então, senhor, eu não vi isso. Ela foi fazer amor, né? Aí eu não consegui fazer amor com ela. Ela ficou brava. Ela foi amor. Vamos ter... Eu acho que essa música é do Banguelo lá, que canta... Aquele ali, mano... Broxou na cara dura com aquela voz. Deixa eu rodar. Aí, no fim, ela agrediu... Eu agredi ela. Ficou um maço de cigarro ali. Ela foi me buscar e veio me chamando de broxa de lá, que sabe... Aí quando eu chego aqui na frente, eu falei assim, ah, não vou subir não. Porque eu sabe que ele ia ficar discutindo, né? Ela ficou me chamando aqui de broxa, de broxa. Aí eu falei, você sabe nem quem é o pai do seu filho. Ela começou a chorar, ela falou assim, ah, vou lá para casa da minha irmã, então. Peguei a faca de feitão, fazer uma besteira comigo mesmo. Eu fiz isso. Eu não entendi, ele ia tentar tirar... Se matar. Ah, tá. Pensei que ele ia cortar o... Não, não. É. Polícia. Eu falei, então, é isso? Então, tá bom, então. Ela se eu comprar o sinal, ela pode ficar brigando com o cara, eu sei lá. Ela foi atrás de mim, foi gritando de broxa, de broxa. Deu uma falhada. Isso foi na época da... Para de cortar, mano, porque aí o senhor... Volta, volta. Se o senhor corta, você perde as partes mais engraçadas do vídeo, mano. Mano, aqui para mim... Para de ficar pausando, mano. Para de ficar pausando. O cara está no cativeiro, mano. Isso aí, isso, mano. Que lugar insalubre esse daí, velho. Mas ninguém está de broxa, de broxa. Deu uma falhada mesmo? Hã? Deu uma falhada mesmo? Não, deu uma falhada, entendeu? Ela ficou brava. Ficou brava, e ela veio para fora, começou a... Ela foi para ali, foi sentir freio. Olha só, hoje, vida. Deu uma só, um dia. Sem som agora. Irmão, os sinais estavam todos ali, velho. Olha o pico. Olha o pico. Mano, se isso aqui não é o lugar onde você... Entra e encontra pelo menos três corpos, velho. Tá ligado? E, mano, olha isso aqui, ó. Se eu sou polícia, eu jamais entraria aí sem a arma na mão, velho. Aqui, ó. Não, ele está com a arma na mão, mas para trás, não. A minha ia ser assim, ó. Apontada, velho. Você é louco. Que lugar é esse, mano? Não, mas, ô. Você nunca viu umas quebradinhas, não? Assim? Não, mas, mano... Umas vielinhas? Nunca entrou numa viela? Uma mina quer dar para você ir em um lugar desse aqui, velho. Não, então, mas... Você já viu um vídeo do motota? Não é que ela quer dar... Tá vendo? O senhor não entendeu o vídeo. Não é que ela quer dar para ele em um lugar desse. Os dois parece que são... Casados. Ah, eles já têm uma relação. É, por isso que o senhor está de chapéu atolado, mano. De chapéu atolado no barco. Não, não está entendendo o vídeo. Os dois têm uma relação. E aí ela falou... E como ele falhou, ela falou... Isso, aí ele falou, vou comprar o cigalo. Saiu na rua chamando ele de brocha. Quando ele voltou, ela continuou lá brava. E aí ele falou que ia tirar... Ela falou que ia para a casa da irmã dela. Entendeu? Então ele ia ficar sozinho. Ele não queria que ela fosse embora. E aí ele falou, ah, se você for embora, eu vou tirar a minha própria vida. Aí ele falou, ah, então eu vou ligar para a polícia. Aí ele falou, eu prefiro vocês aqui do que eu ficar discutindo com ela. Por isso que a polícia foi, entendeu? A polícia não foi porque ele ia matar ela. A polícia foi porque ele ia tirar a própria vida. E ela ficou com medo dele tirar a própria vida. Aí ela chamou a polícia. Eu pensei em uma coisa agora, mas se eu falar em voz alta vai dar bosta. Então é melhor ficar quieto. Caralho. Mano, o cara deu uma falhada, como diria o policial. Ele não deu uma falhada. A vida dele é uma falha, né, mano? Está tudo falhado aí, velho. Não foi uma falhada no... Caralho, velho. Está tudo errado aí, mano. Tudo, tudo, tudo. Não é dar uma falhada. Tudo, tudo está errado. Todos os pensamentos. Lógico, vamos compartilhar esse vídeo do tipo... Nossa, o guerreiro não pode falhar. Porra, mano. Está tudo errado aí, irmão. Está tudo errado. O entorno está errado. Sua vida está errada. Seu relacionamento está errado. Seus filhos estão vendo que... Seus filhos estão passando por uma coisa. Então, mas aí eu acho que não é filho dele. Que seja. Porque se ele não vê no vídeo, ele fala... Ah, você não sabe nem quem é o pai dos seus filhos. Então, olha o que essa criança está sendo obrigada. Era uma mãe solteira. Está entendendo onde é? E aí ele ficou com ela. Então, não é o guerreiro. Ele é um padrasto. Não tem guerreiro aí, irmão. Não tem guerreiro, não tem guerreiro. Não tem nada que tem. É uma criança que está passando por tudo isso e vai crescer com tudo isso na cabeça. Está tudo errado. Não é só a discussão. Não é como vão vender esse vídeo do tipo que a internet hoje resume tudo a um... Ó, coitado do homem. Ó, coitada da mulher. Ó, coitada... Não, mano. É tudo errado. Tudo errado. Os relacionamentos estão tudo errados. Esse relacionamento já começou tudo errado. Você está ligado? Tipo assim, mano. E tem uma criança envolvida no meio. Pensa na criança. Olha o que essa criança está vendo. Está crescendo numa casa zoada. Está crescendo numa casa com um homem e uma mulher discutindo. Um homem discutindo com sua mãe, já que ele não se vê como o pai da criança. É o padrasto. Um homem discutindo com a sua mãe. A mãe chamando o homem de tudo, que é até nome esquisito. Vai gravar na mente dela. Ela está vendo o cara falar outro bolão para ela. Do nada tem que sair de casa no meio da noite. Olha essa cena. Se põe no lugar de uma criança vendo essa cena. E do nada tem que sair de casa. No meio da noite. Sai. Corre. No meio da noite. Vamos para onde? Para a casa da minha tia. Ah, mas é o guerreiro. O guerreiro chamaram a polícia para o guerreiro. Você não é muito anti-hyper, rapaz. Não, mano. Você não conhece. Eu já vivi o suficiente para ver coisa muito pior do que isso daí, mano. Já vi coisa muito pior do que isso daí. Tipo, eu olho assim... A minha fé na humanidade foi perdida, mano. Quando eu vim trabalhar com a sucata. Eu comecei a ganhar a fé na humanidade 20 anos depois de sucata. Voltar a renovar a minha fé na humanidade, tá ligado? Mas tipo assim... Essa situação aí... Oh, mano. Já vi coisa bem pior, Truta. Sério, mano. Sério é um conselho. Porque vão vender do tipo? Vão vender como esse vídeo? É, não. A internet... A internet... A internet que é a casa dos biruta vai vender como... Nossa, coitado do guerreiro. Não pode nem falhar uma vez. E já é o... A mulher chama a polícia para ele. Para, mano. Está tudo errado nessa relação, velho. Você tem que pensar o seguinte, irmão. Quando você vê esse tipo de cena, tá ligado? Você tem que pensar assim... Mano, como está a cabeça desse cara? Como está a cabeça dessa mulher? É, porque ele ia se matar, velho. Ele pegou a faca. E principalmente, como está a cabeça dessa criança? Principalmente isso. Como está a cabeça dessa criança? O que levou... O que levou eles a chegar nesse ponto? Mano, no ponto de uma broxada, o cara queria se matar, velho. Entendeu? Porque ela coloqueia aí para a casa da... De ter uma briga de merda. É, e ter uma briga. De ter uma briga de merda. Ou ela sair xingando o cara na rua. Tipo, a que ponto essa relação... Eu conheço um cara. Eu conheço um cara que ele mora na rua. Esse cara não bebe. Esse cara não fuma. Esse cara não usa drogas. Ele mora na rua. O... O que que eu... Como que é o barraco dele, né? Barraco entre aspas, né? Porque tem cachorro aí que tem uma casa maior do que a dele. Tá ligado? Ele estende uma lona na parede assim. Bota duas pedras. Uma de um lado, uma do outro. E vive daquele jeito. Toda vez que eu ia andar de skate, que eu via esse cara, eu ficava pensando... Mano, o que aconteceu na vida desse cara? E ele tava em paz. Sabia? Esse é o louco. Esse cara estava em paz. Você não sentia nele uma coisa do tipo... Caralho, onde eu vim parar? Não. Muito pelo contrário. Ali era o simbolismo de vitória dele. No mesmo lugar... No mesmo lugar, só que na passarela. Na parte de cima tinha um negão angolano. Na parte de cima. Tinha um negão angolano. Mesmo esquema. Ele pegou uma parte da passarela... Sabe quando a passarela aqui em São Paulo é caracol, tá ligado? Sabe a passarela caracol? E não tem quando ela acaba, fica um vãozinho pro lado direito. Ao invés do lado que você vai atravessar. O negão, ele tinha montado ali um barraco pra ele. O negão vivia do mesmo jeito. Você passava, o negão tava lendo. O negão tinha sempre um livro. Lendo e tal. Sempre limpo o pedaço. O resto da passarela, um nojo. O pedaço dele limpinho. Esses dois homens, toda vez que eu... Normalmente eu via eles quando eu ia andar de skate com o seu irmão ali no Parque Dom Pedro. No Catavento. Na volta eu sempre trombava os dois. E eu ficava pensando. O que levou esses dois homens a viver essa vida? E claramente pra eles, eles estavam em paz. É a mesma coisa que isso daí. Você entendeu? Agora imagina quando você tem essa mesma situação desses dois homens. Que no caso eles estavam sozinhos. E quando você tem uma criança no meio. Que eu já vi várias... O Jamal tinha um amigo. Quando ele estudava aqui na Moca. Que o amigo do Jamal vivia na rua. Não é vivia na rua. Morava na rua. Tipo assim, com a mãe e o pai. Como cresce uma criança dessa? Como cresce uma criança que nem nesse caso? Ah, mas o vídeo negão é a broxada e tal. Não sei o que. Pá, broxada. Chamou a polícia pra broxada. Aí eu fico pensando assim. Eu fico pensando no policial, né? Já pensou no policial? Caralho, irmão. Isso porque ele é foda, sabe por quê? Enquanto a gente tá sendo roubada agora e eu tô aqui. Eu conheço um moleque. Eu conheço um moleque lá da tira. Pivete. Pivete, pivete, pivete. Deve ter uns 11 anos. Desenrolado, desenrolado. Que é aquele pivete que... Não, pivete rua é desenrolado. Ele não pode se dar o luxo de não ser. Ele não pode se dar o luxo de apanhar na rua. De não ser, é. Isso é o foda. Ele não pode se dar o luxo de apanhar na rua. Ele não pode se dar o luxo de ficar moscando. Não pode se dar o luxo. Ele não tem pai e mãe pra ir procurar ele em algum lugar. Exato. Então ele tem que voltar pra casa. E aí ele tem tipo 11 anos, tá ligado? E o pai tá preso, a mãe, sei lá, zoada, tá ligado? E ele se apega muito no padrinho e a madrinha dele. Ele escolheu, foi uma conexão ali, tipo, os dois moram perto, assim, do mesmo prédio, tá ligado? Ele escolheu. Ele escolheu ali, o casal aceitou ele como padrinho e madrinha e o casal, tipo, leva ele pra um monte de bagulho, tipo, esporte, que já levava a filha, tá levando ele junto. Então ele faz um monte de coisas por causa que o padrinho e a madrinha, não pelo pai e a mãe, mas pelo padrinho e a madrinha. Mano, eu conversando com esse moleque, um moleque é uma paz. Uma paz. Pai, um moleque é tipo, mano, é como se Deus tocasse nele e falasse, eu não vou te deixar ir por esse caminho. Deus não tocou nele, tocou no padrinho e na madrinha que ele escolheu. Sim, também. Que aceitaram ele. Mas ele não dorme no padrinho e na madrinha. Ah, tá, tá, tá. E é como se Deus falasse, filho, ignore isso. Ignora essa sua realidade. Ignora essa sua realidade e se apega nisso. E se apega nisso que você vai vencer. Mano, o moleque é desenrolado, educado, é... Mano, tipo, esforçado. Mano, educado que eu digo, ele não fala palavrão, pai. E ele tá no meio aonde... Aonde tudo propícia. Tudo propício, tipo, ele já viu o pai e a mãe, um pegar um bloco... A gente conhece um exemplo, o Kaique conhece, a gente conhece um exemplo. Era, né, porque o pai morreu. Era pai, mãe, irmão, irmão, irmão e irmã. Todo mundo desandou, menos um dos irmãos. Menos um dos irmãos, só um irmão, não desandou. A impressão que dá é que ele nem era daquela família, mas ele cresceu no mesmo meio. No mesmo. Ele não desandou. O outro irmão desandou, o primeiro irmão mais velho desandou, depois desse vem o outro que desandou. A mina já deve estar grávida, né? Não sei a última vez que eu cheguei por lá. Mas um dos irmãos falou, não, minha realidade não vai... E, tipo assim, não é que ele se revoltou e falou, não, minha realidade será... Não, ele só... Só... Ele só seguiu, tá ligado? Ele só seguiu um outro caminho e não foi a milhão. Ele tá a pampa nesse caminho, tá ligado? É doideira isso. É doideira, mano. Eu troquei uma ideia com ele, assim, né, mano? Vendo ele e falei, mano, a gente pensando, aí você falou, caralho, mano, esse é um dos moleques que eu mais torço... Que dê certo. Que dê certo na vida. Mano, moleque puro, pai, que tá numa realidade... Que tá numa realidade que não ajuda a gente. Pai, 95% dos moleques da realidade dele... Estaria fudidaço. Já estaria fudidaço. Estaria fudidaço. Com a inteligência que ele tem, uma ele já podia estar traficando. Com a inteligência que ele tem, ele é muito inteligente, pai. Muito inteligente, muito... Ele sabe quando... É sagaz. Ele é sagaz, pai. A palavra que você tá procurando é sagaz. Ele é um moleque de 11... Moleque é sagaz. Que vive uma vida de 16... 16, 17, 18, sabe? Então ele podia estar fazendo aviãozinho, ele podia estar na boca, ele já podia estar montando uma moto, indo roubar outra moto, fazendo cavalo pra outro moleque que tá roubando moto. Ele podia estar soltando o celular no ponto de um ônibus. Mas não. Ele podia estar fazendo um monte de coisa, pai, errada. Mas não, o menor tá indo por outro caminho. Você tá vendo, mano? Então quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu sei que o certo, eu entendo. O certo era eu chegar aqui e fazer o vídeo. Tá vendo, guerreiros? Tá vendo que o irmão tá passando ali? Ele broxou. E a polícia foi chamada para ele. Um homem? Um homem, não pode ser. Não, 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 não. Não consigo ver isso, tá ligado? Porque eu... Tipo assim, eu conheço o mundo real, mano. É. Malandro, eu conheço o mundo real. E o mundo real é muito mais feio do que isso daí que vocês acabaram de ver, mano. Muito, mas ó... O mundo real, fi, tem lugar, tem gente que tem que morar em barraco. O lugar onde guarda comida não pode ser de plástico. Porque senão o rato roi, tá ligado? Porque senão o rato roi já entrou numa invasão dessas. Eu já entrei, irmão. Eu sei o que é. Não é aquele ratinho que apareceu. Não, não, não. É o rato mestre splinter. Não, é verdade, ó. Galera, acho que é o rato... Não, não é o... Não é aquele ratinho todo. Não é o Storteliron. É o mestre splinter que apareceu. Não é o ratatui que cozinha. Não. Ô, irmão, eu já entrei nos... A ratazana que... Mano, tem ratazana que vai pra cima. É, mano. A ratazana que enfrenta. Que enfrenta, que te enfrenta. Eu já vi essa fita, tá ligado? Eu já entrei num lugar, assim, sinistro. Eu entrei com o Jamal, assim, que eu queria que o Jamal visse. O Jamal olhasse esse lugar, tá ligado? Que eu falo assim, ó, Jamal, isso aqui é a vida de quem, tá ligado? Não chegou, mano. O bagulho tá louco pra essa pessoa, mano. Então, tipo assim, o... E é muito pior que isso aí, velho. Eu tava zoando aqui, falando cativeiro, caralho, mas ali tá... Sabia que o senhor é o único cara... Obrigado. O único cara de direita que conhece realmente... Ah, mas é que... Conhece realmente ali, ali dentro. Conhece dentro da... Não só fala dos problemas de fora. Sim. Tem muita gente... Ah, o problema da fome, o problema de muitas coisas... Não. O senhor conhece de dentro. A gente conhece de dentro. Mas é que a galera... É que a galera... Que... Não, eu entendo. Eu entendo que não dá... Porque a galera é rica, não tem como ela... Não tem como ela... Ela não tem acesso. Eu entendo que não tem acesso. Eu só tô falando... É. Tipo assim, tem cara que é de invasão mesmo e é político, mas... Sim. O senhor, tipo assim, dá direito, assim, mano, que é famosa... Que conhece de verdade. Até a direita que não deve ser famosa, mas... É. Direita famosa, o senhor conhece de verdade. Eu já vi uns negócios cabreiros, mano. Nossa, eu já vi uns bagunho. Que a gente olha assim e a gente fala... Mano... Você é louco. É por isso que os caras quando falam assim... Ah, mas o... O negro tá se ferrando e não sei o que... Eu falo... Não, 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 irmão. Os negão tão se ferrando tão, mano. Mas quando... O bagunho não é negro e branco. O bagunho é pobre e quem tem dinheiro, irmão. É. Simples assim, mano. Aqui no Brasil virou isso. Porque quando você entra nos picos que eu já entrei, mano... Tem de tudo, mano. Tem cara de óleo verde lá passando uns veneno. Passando uns veneno assim sinistro. Passando um veneno sinistro. A gente treinava embaixo da ponte. Tinha uma mulher, velho. Que eu não sei se ela tinha começado a fumar crack ou não. Mas eu acho que devia estar nas drogas, né? Já tá ali. Já tava ali. E ela tava já morando em um barraco ali embaixo do viaduto já. Sim. Só que, mano... É igual o meu pai fala, mano. Ali ela recém chegou. E tava em paz, hein? É. E tava em paz. Que é o bagulho que eu falo. A mulher tava em paz. De boa na lagoa. O que significa que dentro da casa dela era guerra. Era guerra. Porque pra ela olhar pra aquele momento e olhar e dizer assim... Com risão no rosto da porra. Sim. E pra ela olhar aquela situação e dizer eu estou em paz... E outra... É porque onde ela tava era guerra. Não. É um lugar onde não passa muita gente. É um lugar lotado de pessoa diferente. Todo dia tem alguém vendo ela ali embaixo da ponte. Entrando no barraco, saindo no barraco. Sim, mano. E ali a gente vê, mano, como era a vida dela antes daquilo, mano. No linha de frente... Porque claramente ela não cresceu ali. No linha de frente, uma vez, eu lembro que eu fui muito criticado. Porque eu falei das invasões. Aí eu... Porque eu falei assim. Falei, ó... Ah, porque alguém na bancada tinha falado assim. Não, porque é... É o invasores e são... Eu não lembro se tinha a ver com o Boulos. Mas tinha a ver com alguma coisa sobre MTST, MST, não sei o quê. Aí eu falei assim, ó... Vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Eu já entrei. Eu sei como é. Não é do jeito que vocês estão falando. Falei, desse jeito. Não é do jeito que vocês estão falando. Ali tem pessoas que não tem onde morar. Quando eu falo não tem onde morar, não é que o lugar onde ela tá tá caro. Não, ela não tem condições. Ela não tem condições de entrar num programa do governo. Ela não tem condições de alugar um quarto e cozinha. Ela tá invadindo por esporte. Ela não tá invadindo por esporte. Ali ela tem a esperança de ter um teto. Pra no futuro... Um teto pra proteger da chuva. Eu lembro que eu falei desse jeito ainda. A pessoa que faz isso, ela tem a esperança de ter um teto pra se proteger da chuva. Pra quem sabe, um dia, ela possa juntar um dinheiro e pagar um aluguel. Essa é a meta de quem tá lá. Eu sei porque eu vi. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi essa pessoa dividir lugar com rato. Falei desse jeito. Eu vi essa pessoa dividir lugar com o esgoto que passava na frente do barraco dela. Ninguém me contou. Agora, quer debater sobre os líderes que encantam, que contam histórias pra essas pessoas? Aí é outros 500. Mas falar das pessoas, não. Aí eu lembro que eu fui muito criticado na época. Ah, porque o negão ali tá esquerdando. Ah, porque o negão... E aí é onde eu falo da bitolagem. O negão tá esquerdando. Tá... É um lado falando que todo mundo é bandido e o outro falando que todo mundo é coitado e ninguém resolve o problema de ninguém. Entra num pico desse daí, irmão. Entra num pico desse daí, que você vai ver coisa que você vai falar... Meu Deus, achei que já tinha... Eu moro num palácio. Eu moro num palácio. É, eu falava pro Jamal essa fita. Uma vez eu entrei numa quebrada na Zona Norte. É, mano. Entrei numa favela na Zona Norte. Todo mundo sabe que favela é essa na Zona Norte, mano. É uma entrada e a mesma entrada e a saída. A mesma entrada e a saída. Mano, essa favela na Zona Norte. Tem uns trechos da favela, que é umas vielinhas. Ninguém tá lá por esporte. Eu vou te falar, mano. Ninguém tá lá por esporte, mano. Você vê cinco, seis crianças brincando na terra, assim, do lado do esgoto. Aí você olha aquilo e você fica... Você é louco, mano. Você é louco, mano. Esse lugar que a gente tá aqui, esse estúdio, ele tem... Se não me falha a memória, é seis por três. Dezoito metros quadrados. Eu vi gente morar em barraco, onde quando a pessoa deitava, faltava um palmo pra ela bater a cabeça ou o pé. Na parede da cabeça ou na parede do pé. Com criança, do lado, assim, ó. Entendeu? Então, ah, não. É porque ela... Não, calma aí, irmão. Tem os filhos da puta. Eu conheci os filhos da puta também. Sabia? Conheci. Vários. Não foi um ou dois. Conheci vários. Conheci os que bateu aqui e falou... Cara, negão. Você paga aluguel aqui? Você tá doido, mano. Pode essa porra, mano. Para de pagar aluguel. Nós conhecemos os advogados, os vereadores, pá, não sei o quê. Os caras graúdos. Falei, não. Tô suave, Trutor. Tá ligado? Conheço o dono aqui há mil e anos. E pá, aqui onde ficava a minha perua, né? Aqui do lado, na outra casa. Os caras já quis invadir várias vezes, mano. Conheço os caras que fazem o trampo, que fazem o corre, tá ligado? Mas nunca me misturei, mano. Só conheço. E falei, não, conheço e tal. De boa. Mas conheço muito mais quem precisou, irmão. Então, tem os filha da puta? Tem os filha da puta. Não vou dizer que não tem. Mas tem a galera, irmão, que, mano... Vou te falar, mano. Situação... Ó, nós estamos em São Paulo, irmão. São Paulo, velho. Aqui você sai com um saco de lixo na rua, você volta com dinheiro, mano. Entendeu? Aqui é esse lugar, mano. E mesmo assim, barato louco aqui, tá ligado? Não esquece de compartilhar esse vídeo. Se inscreva aí no nosso canal, se você ainda não foi inscrito. Tamo junto. É nóis.